Já faz tanto tempo, nem o tempo conseguiu vencer nossa paixão Os momentos que vivemos feitos de amor e emoção Foi um sonho, foi verdade, foi de tudo que a gente fez mais uma vez Sei que hoje de verdade eu faria tudo outra vez É tão bom olhar pra trás e saber que foi demais É tão bom olhar pra trás e saber que foi demais Meu destino, meu consolo, viver inventando emoções As lembranças, os amigos, a surpresa de novas canções Sei que vou seguir, que vou fazer você sorrir e até chorar Até sonhar Sem um medo de sorrir e um medo de sofrer sem vacilar É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É, foi demais Foi demais É, foi demais Demais, 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 demais Demais, 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 demais Demais, 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 demais